Fala, folks! Eu tô fazendo esse vídeo porque eu conheci um cara que eu preciso apresentar pra vocês. O nome dele é Milo Maskens, ele é lá da Bélgica, e ele tá sendo comparado a James Blunt, Passenger, Ed Sheeran, essa galera toda. Mas pra mim ele parece um cara que eu achei no YouTube há um tempo atrás, procurando sessions e músicas novas e tal, e que agora explodiu no mundo inteiro e tá super famoso, e é o James Bay. Esse cara aqui, que se você não conhece, não sei se o Focus tá focando aqui nesse magrelinha, o James Bay eu conheci no YouTube bem antes dele fazer sucesso. E o Milo, pra mim é muito parecido com ele, e eu acho que ela tá assim, pra ele explodir tanto quanto o James. Só que assim, o Milo, ele tá bem no começo da carreira, ele deve ter, sei lá, 21, 22 anos, 23 talvez. E assim que eu soube dele, eu fui atrás, procurar mais som dele e tal, e tipo, eu só encontrei uma música dele, que é a Here With Me. A única música dele que eu achei, procurando tanto no Spotify, quanto no SoundCloud, no YouTube, só foi essa música que eu encontrei do cara. E aí eu vou mostrar um trechinho aí pra vocês, deixar nas descrições aqui o link do vídeo dele, pra você assistir o vídeo inteiro, que é bem bonito, e certeza que você vai se apaixonar pelo som desse cara. Agora sim, como eu falei, música dele eu só achei essa. Mas eu achei uns covers, ele faz um cover da Adele, e fazendo um cover do Boniver, Boniver, como você gostar de chamar, que é muito bonito. Confere aí. E é isso, folks. Eu preciso de um vídeo curtinho, só pra contar pra vocês que eu achei esse cara. Eu vou atrás de umas coisas sobre ele, certeza, ficar de olho, ver se tá vindo um EP ou um álbum, porque, cara, esse menino é muito bom, e eu acho que ele não vai fazer só essa música, né? Vamos aí ficar de olho no Folk Belga, do Milo Meskins, e, cara, vamos ver o que a gente acha dele por aí, né? Se você gostou do vídeo, não deixa, não sai daqui sem curtir, sem comentar, sem compartilhar com os teus amigos, e me diz aí mais coisas. Eu sei que tem gente procurando já saber sobre Folk na Nova Zelândia, não sei aonde. Hoje eu vou trazer Folk pra vocês aí, podem ficar tranquilos, mas esse cara eu tinha que apresentar logo, porque se ele explodir, a gente tem que estar sabendo antes de todo mundo, né? Afinal, nós somos o Folk da World. Ah, e antes de vocês irem embora do canal de vez aqui, não deixem de conferir os outros vídeos que a gente tem, e também lá no Spotify eu criei uma playlist chamada Folk Brazuca, tem mais de 50 artistas brasileiros lá, sem repetir, são 50 músicas diferentes de artistas diferentes, isso hoje, né, que eu tô gravando o vídeo. Pode ser que se você estiver vendo esse vídeo alguns dias depois, estejam mais artistas lá, mas a ideia é não repetir nenhum artista e fazer uma playlist gigantesca com todo mundo do Folk brasileiro. Então se você tem alguém pra indicar pra colocar lá, também pode deixar aqui nos comentários. Se não tem, não tem problema, vai lá e escuta, porque você vai se apaixonar pelo Folk que tá sendo feito aqui no Brasil. Beleza? Let's Folk the World! Beleza? Let's Folk, beleza? Let's Folk, beleza? Let's Folk.